No céu cheio de fumaça Tem alguma gente que passa Sem saber o que fazer Eles não sabem Que eu estou aqui sozinho A procura de um caminho Que me leve até você Se me dissessem Onde você foi para Mandaria alguém te buscar Pois eu não saio daqui Aqui, aqui neste lugar Onde eu te encontrei Aqui, onde eu te namorei Aqui, onde eu te perdi Somente Deus é quem sabe Aqui, onde eu te perdi Aqui, onde eu te perdi Quando ouvir minha canção Correndo você é difícil Para me encontrar E ser novamente feliz E ser novamente feliz Aqui, onde eu te perdi 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 Aqui, aqui neste lugar Amém.